Olá pessoal, o vídeo de hoje é um prata com esfumado preto, ou seja, uma maquiagem bem rapidinha para a noite, mas fica muito chique, né? Ó, bem uma festa, dá para usar com todo tipo de roupa, né? Um batonzinho rosa, um blushzinho para dar uma cor de saúde. Então, quem gostou, dá um joinha e se inscreve aqui no meu canal. Beijo, saúde e paz! Hoje vamos ter esse tutorial prata, essa aqui, com preto da Jasmine, né? 3D. Vamos lá. Tchau. 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 Quem não tem, recomenda essa paleta. A câmera está um pouco desfocada, mas está dando certo. Agora, vamos pegar o Coringa da parte do Banyadou. Vamos lá. 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 água ou escuro, acho que qualquer coisa dá certo, vou passar um rilhãozinho, assim, ou um. E aí, o bota de rosa da Avon, o céu da Ipicula. Vai iluminar. Vai iluminar. Vai iluminar. Vai iluminar. Vai iluminar.